É possível ficar rico como copywriter? Sim, é possível. Existem vários copywriters que estão ricos, que dependem muito do que considerar riqueza também. Um milhão na conta é rico? Não, né? Tem que ter alguns milhões ou muitos milhões. Então depende muito do seu padrão de rico. Mas a verdade é que não tem limites. Um copywriter tem o poder de vender qualquer coisa, ele tem a capacidade de ser persuasivo e fechar muitos negócios. Então um copywriter que trabalha muito bem essa questão, que escolhe o produto certo, que sabe vender, que acerta na precificação, no público, e também o momento, um pouco de sorte também ajuda, vai contribuir para que seja rico. Sim, nos Estados Unidos a gente tem um exemplo, que é o Frank Kearney. Ele só participa de projetos milionários. Então ele quando entra como copywriter é para fazer explodir a boca do balão. Então ele é multimilionário com copy. E ele é só um exemplo de muitos outros que a gente tem, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Invista com firmeza que você pode ser rico com copy sim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti